Eu vou continuar chamando ao palco Galbo Errabelo pra cantar pra todo o Brasil, é ele! A chuva traz a esperança, vive em suas mãos Tem gente que não acredita em assombração Feitiço, lendas e mistérios, fada meu grande amor Eu vou te amar na lua cheia, meu buquê de flor Sou violeiro, leruleiro, leruleiro Sou passarinho que aprendeu cantar Tem gente que não acredita que eu sei voar Sou violeiro, leruleiro, leruleiro Sou passarinho que aprendeu cantar Tem gente que não acredita que eu sei voar No homem que tem sentimento sobra coração Mas existe sempre um lobisomem na escuridão O rio em sua vertente queira ou não queira Deságua no mar Quem sabe qualquer dia desses te ensino a voar Sou violeiro, leruleiro, leruleiro Sou passarinho que aprendeu cantar Tem gente que não acredita que eu sei voar Sou violeiro, leruleiro, leruleiro Sou violeiro, leruleiro Sou passarinho que aprendeu cantar Tem gente que não acredita que eu sei voar Nas minhas asas a doce meiguice da imaginação Solto as rédeas, solto os bichos, abro o coração Vou galopando no lombo do vento No segredo do seu olhar Quem sabe qualquer dia desses te ensino a voar Sou violeiro, leruleuleiro, leruleiro Sou passarinho que aprendeu cantar Tem gente que não acredita que eu sei voar Sou violeiro, leruleuleiro, leruleiro Sou passarinho que aprendeu cantar Tem gente que não acredita que eu sei voar Sou violeiro, leruleuleiro, leruleiro Sou passarinho que aprendeu cantar Tem gente que não acredita que eu sei voar Sou violeiro, leruleuleiro, leruleuleiro Sou passarinho que aprendeu cantar Tem gente que não acredita que eu sei voar Sou violeiro, leruleuleiro, leruleiro Sou passarinho que aprendeu cantar Tem gente que não acredita que eu sei voar É o Berrabelo É nóis É nóis